Música nativa, raiz do sul Música muito bonita, céu, sol, sul, terra e cor A versão do Leonardo, a versão original, muito bonita E música que faz parte da cultura da música gaúcha Então vou gravar para meus alunos, meus colegas, meus assinantes Que pediram essa música, aí para você tirar e tocar bonitinho Dó maior, sol maior, lá na frente eu passo os acordes do canto E ela começa assim, então Música 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 Acho que a parte onde o iniciante mais se quebra é nessa parte aqui Música Música Que é uma, vamos montar o acorde para você entender o acorde Aqui uma escala cromática, né Música Vem até o Fá Aí você pega o Si O Ré Sustiní E Sol Tranquilo aqui, né Vai dar esse acorde com o baixo em Sol Música Uma valsinha além do baixo, né Uma valsinha além do baixo, né Música Aquela parte lá embaixo também tem uma parte legal aqui Música Os ataques que podem ser feitos Música Aqui tem outra Música 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 E os acordes Primeira parte Dó Fá maior E Dó De novo Fá maior Dó Aqui tem um Ré E um Sol A pausa Música Música Na parte do verso Na parte do verso eu quero Fá Música 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 E Sol E Sol Frase Fá maior Mi 7 E Lá menor Fá Dó 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 Fausa E Dó Acorde O mesmo de antes Sol com sétima e quinta aumentada Com o baixo em Sol E é por aí Tem a versão que lá na frente toca o verso também no acordeão Mas aí você já pode É uma escolha que você possa Querer fazer ou não Se quiser tocar o verso Aquela parte que faz o verso Música 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 Veja que esse acorde Sol com sétima e quinta aumentada Está presente de sempre Música 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 Música